Albert Braga do PSOL Eduardo Cunha, você é um gangster e o que dá sustentação e o que dá sustentação a sua cadeira cheira a enxofre eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história eu voto por Marighella eu voto por Plínio de Arruda Sampaio eu voto por Evandro Linsen Silva eu voto por Arraes eu voto por Luiz Carlos Prestes eu voto por Olga Benário eu voto por Irizola e Darcy Ribeiro eu voto por Zumbi dos Palmares eu voto não! Deputado Glauber Braga do PSOL do Rio de Janeiro votou não, totalizando 76 votos